Oi gente, eu sou a Jéssica Guedes e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo sobre lei da atração para você. Hoje eu vou compartilhar 5 coisas que você deve ter em mente antes de começar a praticar a lei da atração. Eu acredito que esse vídeo vai ser muito útil, tanto para aquelas pessoas que estão começando a estudar a lei da atração agora e querem começar a colocar os exercícios, como a carta mágica, visualização, essas coisas em prática e querem começar a manifestar conscientemente a realidade, quanto aquelas pessoas que já estudam há mais tempo mas querem, né, às vezes pode ter alguma informação nova aqui nesse vídeo que vai ajudar você. A primeira dessas coisas que eu quero falar aqui, né, dessas 5 coisas é eleve a vibração. Gente, na lei da atração a sua energia, os seus sentimentos são os mais, é o mais importante. Pense que antes de qualquer outra coisa, o seu sentimento é o que é emanado, né, e é o que cocria mais aquilo. Então não adianta você tentar cocriar algo se a sua energia estiver baixa. Jéssica, eu posso tentar manifestar, fazer algum exercício de lei da atração quando eu estiver triste, não sei o quê? Olha, eu recomendo que você faça esses exercícios em momentos em que você esteja com a sua energia mais alta, né? Como que você pode elevar a sua energia? Coloque uma música bem legal, bem alegre, que te faça, né, se sentir super bem. Comece a dançar, conversa com aquela pessoa que você gosta, sabe? Vai brincar com seus bichinhos de estimação se você tiver algum cachorro, algum gato, que com certeza você vai se sentir super bem. A partir do momento em que você começa a fazer esse exercício de elevar a sua vibração cada vez mais, isso se torna algo muito mais natural. Número 2, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. O que eu quero dizer sobre isso? De nada adianta, por exemplo, vou dar um exemplo básico, você pega, assiste o vídeo da Cintia Stafford, eu vou deixar no card pra você ver, e aí você fala, meu Deus, eu vou criar aqui um milhão de reais na loteria agora. E aí você vai e fala, nossa, é o meu sonho, né, criar e eu vou fazer toda aquela mentalização e tudo mais. Só que internamente você não acredita que isso é possível. É o que você é por dentro, a sua crença mais profunda que vai ser manifestada. Então, não adianta eu dizer, olha, eu quero manifestar prosperidade se dentro da minha crença predominante, né, o que eu mais penso frequentemente e que tá enraizado dentro do meu ser é sentimento de escassez, é de pobreza. Eu sento ali cinco minutos pra fazer uma visualização, afirmações positivas, mas os outros 95% do tempo eu estou reclamando sobre as dívidas, né, os boletos, como tudo tá caro, sobre como, sabe, eu tô amarrotada de crenças limitantes e negativas a esse respeito. Ou você, por exemplo, como eu já dei em outro vídeo esse exemplo, você quer fazer uma viagem aí pra Disney, só que no fundo do seu coração você tem medo de conseguir manifestar essa viagem porque você tem medo de avião, você sabe que vai ter que andar de avião. Então, às vezes, o que você quer, né, racionalmente, não está ali alinhado com o que você quer internamente. Então, até por esse motivo é tão importante o autoconhecimento, pra você entender o que você tem dentro de você, o que é que você tá vibrando, né, em que frequência. Porque a partir do momento em que eu compreendo, olha, peraí, eu digo que eu quero manifestar tal coisa, mas eu tô sempre, né, emanando outra coisa totalmente diferente. Então, eu tenho que trabalhar em mim pra conseguir alinhar tudo. E isso vai me ajudar muito mais, com facilidade, né, a manifestar aí a realidade que eu desejo. Número três, você é o seu projeto mais importante. O que eu quero falar com isso, né, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente procura, quando tem os primeiros contatos com a lei da atração, a gente quer manifestar várias coisas. Dinheiro, é, ah, vou manifestar um carro novo, uma casa, um avião, um, sei lá, um jatinho, uma de coisas, né? Muitas coisas externas, mas a nossa parte interna, o nosso projeto pessoal, nós mesmos, acaba ficando de lado. Antes de você procurar manifestar qualquer coisa no seu mundo físico, né, nessa realidade física, você precisa primeiro cuidar de dentro de você. A partir do momento em que você procura o autoconhecimento, você começa a trabalhar certas crenças que podem bloquear aí a manifestação do que você deseja. Então, por exemplo, como no exemplo, vai, no exemplo anterior, eu dei o exemplo de você tentar manifestar dinheiro, mas você tem crenças negativas em relação ao dinheiro. A partir do momento em que eu começo comigo mesma, identificando quais são as minhas crenças internas e negativas, eu posso trabalhar essa parte, né, interna, que seriam ali bloqueios para manifestar aquilo que eu gostaria de chegar. Entende? Então, a partir do momento em que eu me coloco em primeiro lugar, eu começo a trabalhar em mim, retirar essas crenças limitantes que podem me barrar na manifestação daquilo que eu desejo, e aí, o universo, as coisas vão fluir com muito mais facilidade. Então, antes de você procurar, por exemplo, manifestar coisas externas, não que não seja, não possa, pode, mas o adequado é que você procure se conhecer. Coloque-se em primeiro lugar, peraí, eu quero manifestar tal coisa, mas como que eu me sinto em relação a isso? Quais são os meus sentimentos quando eu penso nisso? Ah, eu quero manifestar uma casa nova para mim e para o meu namorado, vai, para o meu marido. Ah, peraí, mas quando eu penso nisso, qual é o meu sentimento predominante? Eu me sinto bem? Eu me sinto feliz? Não, eu não me sinto feliz. Por que eu não me sinto feliz? O que, quais sentimentos esse pensamento está gerando? E por que razão aquele sentimento está vindo? Os sentimentos são como bússolas, né, que nos guiam aí na direção do que a gente deseja ou não. Se você pensa em algo e vem um sentimento, sabe, aquele aperto no peito, aquela sensação ruim, aquela, você pode procurar ali entender o porquê desse sentimento para se trabalhar. Porque aquilo pode ser uma crença, né, que está enraizada dentro de você, enraizada, e aí a partir do momento em que você libera, né, você se desfaz desse sentimento e consegue ali, emanar um sentimento positivo, fica muito mais fácil de você manifestar o que você deseja na sua realidade. Número 4, tudo começa pela mente. É isso mesmo, a gente sempre está manifestando e nós sempre, tudo acontece duas vezes, né, tudo é manifestado duas vezes, primeiro na mente e depois na realidade. Todas as coisas ao seu redor, desde a sua caneta, do seu celular e do seu computador que você está olhando, olha ao redor de você, todas essas coisas que você está enxergando nesse momento surgiram primeiro na mente de alguém e depois foram manifestadas aí de uma forma ou de outra, né, foram criados através das mãos de alguém, mas tudo começou pela mente. Imagine que tudo que você coloca na sua mente é como uma sementinha que vai gerar algo para a sua realidade. Sempre que você perceber que você está aí com uma crença limitante, com uma crença negativa, se sugestione, se pergunte por que daquele pensamento, por exemplo, vai, você quer fazer, você quer abrir um negócio novo, né, você quer um empreendimento. E aí você fala, ah, eu gostaria tanto de abrir uma empresa, mas sempre que vem o mais na frente, você pode se perguntar, peraí, esse mais, ele já gera ali uma crença limitante, por que mais? Pesquisa, faz uma pesquisa, qual é o porquê, qual é o mais? Ah, mas eu não tenho idade, eu tenho muita idade para fazer isso, não tenho mais idade para começar um negócio novo. Peraí, será mesmo? Pesquisa, quantas pessoas com a sua idade já abriram negócios novos? Ah, eu queria tanto começar uma faculdade, estudar, não sei o que, mas eu não tenho idade. Ou, ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não sei o que. Porque sempre que vem o mais, pega e se pergunta, peraí, mais mesmo? Pesquisa, vê ali, será que ninguém conseguiu concretizar aquilo que você quer concretizar com a sua idade? Enfim, não sei qual é a barreira que você está colocando. E aí, a partir do momento em que você quebra essa crença negativa de, ah, eu não posso, e você percebe que você pode sim, porque se outra pessoa pode, você pode, com certeza, aí fica muito mais fácil de você lidar. E sugestione-se, coloque no seu subconsciente sugestões positivas, coisas positivas sempre. Sempre que você perceber que você está reclamando demais, ou que você está sendo muito pessimista e tudo mais, crie novas crenças que sejam mais positivas e que te levem para o caminho que você deseja e coloque no seu subconsciente. Você pode, por exemplo, como, eu vou deixar aí embaixo um vídeo, né, um link para um vídeo que eu fiz, mostrando como você pode reprogramar sua mente enquanto você dorme. Dá uma olhadinha lá se você não ouviu, mas faça isso, reprograme a sua mente e trabalhe sempre, né, porque tudo começa na sua mente. Se você tem bons pensamentos, você vai manifestar coisas muito positivas. Se você está sempre vibrando e tendo pensamentos nocivos, né, pensamentos, vamos dizer, pessimistas, ruins, aí é complicado, porque você acaba manifestando mais aquilo. Você vai ter atitudes que não vão ser tão legais, porque vão ser coerentes aos pensamentos. Número 5, cultive a sua fé. Toda crença colocada no seu subconsciente é mais cedo ou mais tarde manifestada na sua realidade. Pense nos seus desejos como... Eu vou dar um exemplo, né, uma metáfora. Pense que o seu desejo é como se fosse uma sementinha plantada em um solo fértil. Essa daqui é a sua sementinha e aqui é o solo fértil, certo? Vamos supor, por exemplo, que você deseja manifestar uma casa, sua casa dos sonhos. Na hora que você está ali fazendo a visualização, o que que acontece? Você se enche de fé, se enche de alegria e aquela sementinha, ela começa a brotar, começa a crescer. Só que assim como o seu desejo precisa de um tempo para ser manifestado, a sementinha, ela leva um tempo para ultrapassar a terra e você conseguir enxergar ali o seu desejo, né? Nessa realidade. Agora pense que cada vez que você desacredita, que acontece alguma coisa que te abale e você desacredita, a sementinha, ela volta ao estado original. Então, por exemplo, eu estou procurando manifestar a casa, ai que legal, está aqui manifestando e a sementinha, ela começa a crescer. Aí alguém diz alguma coisa aí e a minha fé se abala e aí a sementinha volta. Aí daqui a pouco eu pego, aí eu leio ou assisto o documentário segredo, por exemplo, E aí a minha fé, eu me encho de fé novamente. E aí a sementinha volta a crescer, volta a crescer. Só que antes de aparecer no solo, eu volto a desacreditar por algum motivo. E aí ela volta ao estado original. Nós precisamos desse tempo, né? Para que o nosso desejo se manifeste da mesma forma que a sementinha, ela leva um tempo para ultrapassar o solo E se transformar numa árvore, ou numa planta, enfim, né? Então, cuide muito bem da sua fé. Procure sempre se rodear de pessoas positivas. Assista a vídeos, a filmes, as coisas que enchem o seu coração e a sua alma de coisas positivas. Não se encha de noticiários, de coisas que podem te deixar pessimista, ou que vão te deixar mais para baixo. Lembre que você está o tempo todo manifestando. Se você se enche de coisas negativas, automaticamente os seus pensamentos e sentimentos vão ser congruentes, né? E se a gente começa a dar muito ouvido à mídia, ao que a mídia está falando, ao que as pessoas estão dizendo e tudo mais, Muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco da fé. Então, muito cuidado com isso. Cuide aí da sua fé, do seu coração, como uma coisa mais preciosa. Porque é isso que vai te mover para algum lugar. Eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se inscreva aqui nesse canal lindo e maravilhoso. Vai ser muito bem-vinda, muito bem-vinda. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se você já conhecia algumas dessas simpodicas, ou se você já faz aí, né? Pratica e tudo mais. Deixa aí nos comentários também, que eu vou adorar saber. Eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui. Um super e per outra merda. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.